Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba, dança até o arvoredo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer tirar patente Pra que ligar a quem não sabe Aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio Essa música é Palpite Infeliz, Noel Rosa O pessoal tá gostando, segue a Rádio Multiquêmio Notícias, músicas Gente, aqui tem de tudo, é a Rádio Multiquêmio É uma festa Segue a gente pessoal, vem junto, vem junto A Rádio Multiquêmio 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 A Rádio Multiquêmio